Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, hoje vamos fazer o que? Cisnei. Cisnei. Cisnei porta-ovos, porta-fruta e até mesmo como cachepô se você preferir, certo? Mas antes disso, não esqueçam gente de se inscrever e ativar o sininho de notificação para vocês serem avisados para quando tiver novos vídeos aqui no canal. Gente, se inscrevam. Quanto mais inscrito, mais trabalhos bons para vocês, certo? E não esqueçam também de deixar aquele joinha, compartilhem também esse vídeo nas redes sociais de vocês e deixem um comentário lá embaixo para mim, ok? Beijo e segue com o passo a passo. Então pessoal, vamos lá fazer mais um passo a passo, mais uma ideia. Eu espero muito que vocês gostem, mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like dizendo que gostou, certo? Se inscreve no canal, comenta lá embaixo e me diz o que você achou do nosso trabalho, certo? Não esqueça de deixar aí do lado cinza, ok? Então a dica de hoje, vamos fazer um porta-ovos, um porta-frutas, um porta-legumes ou até mesmo um cachepô, né? Então, para isso, vamos fazer um cisnei. Um cisnei a partir do vaso, né? Amassa e vamos começar. A massa é essa daqui, ó. Farofada. Para fazer primeiro a base. Aliás, o vaso. Sim, arame galvonizado tossido, ó. E quando cheguei aqui, eu abri. Vocês vão saber já porquê. Aí vamos começar a preencher aqui, ó pessoal. Fazer o vaso. Nessa primeira parte, para ligar aqui, ó. O arame. Tipo chumbá, né? O arame aqui. Então pessoal, tá aqui pronto o nosso porta-ovos, frutas, legumes ou até mesmo, como eu disse, né? Um vaso diretamente. Ou então um cachepô. Vocês é que vão escolher. Vamos esperar essa peça secar por 24 horas. E caso vocês forem fazer um vaso, vocês fazem o furo da drenagem aqui. No caso, eu não vou fazer. Certo? Eu vou só reservar aqui para ir para a segunda parte. Ó pessoal, para a medida que eu usei para fazer a nossa peça, né? Eu usei um ponto desse aqui. Um de cimento e um de areia. Certo? Só para tirar dúvidas. Aí nesse momento, agora vamos importar aqui, ó. Para a gente fazer... O nosso cisne. O cisne porta-ovos. Aí é que vocês vão decidir o que vocês querem fazer com ele. E aqui, ó, eu já tenho envolvido dois pedaços de tecido, ó, na natinha de cimento. E agora é só envolver aqui, ó. Então, pessoal, olha só como ficou. Eu cortei duas tiras, ó. De tecido só é o suficiente. Duas tiras. Para envolver ele. E agora vamos esperar secar por 24 horas. Para a gente começar... É... Modelar. Certo? Então, pessoal. A ratinha, essa aqui pronta. Rasgou aqui, ó. Mas não tem problema. Vai ser assim mesmo. Aí é só molhar. Vai devagar, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto